5 assuntos em apenas 5 minutos, só uma notícia, antes o Jamoran ganhou o Most Improved Player dessa temporada, parabéns para o Jamoran, vamos lá, relógio, cadê o nosso relógio? Relógio, relógio, alô relógio, tá chegando relógio, nosso relógio sumiço aí, 5 assuntos em 5 minutos apenas, começamos com os Warriors, Paulo Antunes, tiraram o pé contra os Nuggets no jogo 4? Não, uma derrota completamente normal de pós-temporada, tava 3x0, os Nuggets estavam jogando em casa, um jogo de vida ou morte, e os Warriors quase viraram na reta final, né, achei o último quarto muito pegado, grande vitória aí de Denver que teve mérito, não, os Warriors vão vencer essa série. Alana? Não, não tiraram o pé, coisa nenhuma, o Stephen Curry fez 33 pontos, o Klay Thompson 32, eles quase venceram, né, foi até a última aposta, quase conseguiram a virada, é que Denver precisava ganhar pelo menos uma, né, tá com o Nicola Jokic, o atual MVP, o possível duas vezes MVP, que anotou 37 pontos, e a questão é que ele finalmente teve ajuda, e bastante ajuda dos seus companheiros, né, Moore jogou muito bem, o Aaron Gordon finalmente contribuiu, 3 bolas de 3 do Highland, enfim, não, não tiraram o pé não, só perderam. E os Chicago Bulls, Alana, ainda há esperança para os Bulls? O coração quer dizer que sim, mas a razão diz que não, né, depois de eu ter sido completamente iludida no jogo 2, destroçada, porque eles jogaram bem no jogo 1 também, quer dizer, jogaram bem não, mas eles quase venceram, e o Milwaukee jogou pior, né, não, jogou pior porque venceu, mas enfim, eu tava botando fé, de repente atropelado, jogo 3, jogo 4, assim, o que há pra dizer Chicago? Não me decepcione, mas já me decepcionou, então eu vou dizer que não, mesmo querendo dizer que sim. Paulo? Sem qualquer chance, sem qualquer chance, assim, eu tô surpreso que Chicago venceu um jogo, pra te falar a verdade, né, assim, eles foram dominados de uma tal forma em casa, perderam por 30, depois por 24, Chicago simplesmente não tem gente suficiente, não tem talento suficiente pra vencer o atual campeão, não tem, não tem, não tem time pra isso, entendeu? Então, essa série vai acabar 4x11, Chicago não tem qualquer chance de avançar pra próxima rodada. E o Joel Embiid, Paulo, essa contusão dele aí preocupa na série contra os Raptors? Eu acho que nessa série não, acho que eles vão passar, tava 3x0, agora 3x1, né, eles vão passar, mas eu tô preocupado com o Embiid na próxima série contra o Miami Heat, que vai ser uma série pra lá de física, pra lá de física. E o Embiid vai ter que brilhar pra Philadelphia ter chances naquela série. Então, eu tô preocupado, não nessa série, mas eu tô preocupado com as chances do Sixers, especialmente agora que tem uma lesão aí na mão do Joel. Preocupadíssima. Não por causa dos Raptors, mas por causa do futuro, porque se você pensar nessa partida que os Raptors venceram, o Joel Embiid no começo, especialmente, dava pra ver que ele tava com esse desconforto na mão, ainda não se sabia, né, se era mesmo ligamento ou não, no fim das contas é. E, cara, ele precisa demais estar 100% pra esse Philadelphia vencer, porque já notamos que o James Harden não vai ser um scorer, não vai ser um grande pontuador pra essa equipe. E numa série física, igual vai ser com o Miami, igual seria, por exemplo, com o Boston, então, nossa, vai fazer muita falta, ele não tá 100%. E Grizzlies e Wolves, Alana, essa série é a mais imprevisível até aqui? É, é a série mais imprevisível, porque eles estão nesse 2x2, eu acho que assim, se você pensar em Utah e Dallas, também dá pra colocar nesse patamar. Mas Memphis e Wolves tem esse caráter também de que são duas equipes muito jovens, que estão conquistando coisas e que conquistaram coisas nessa temporada diferentes do que já fizeram, e tem estrelas e caras que podem mudar o rumo das franquias e muitos erros, né, você vê o que aconteceu com os Wolves, né, perderam duas vantagens de 25 pontos, aí perderam aquela partida, aí no jogo seguinte, Carleton Tals explodiu, eles foram bem, é imprevisível, especialmente porque você não sabe se você pode contar com os caras dos Wolves, noite após noite. Paulo? É, eu acho a série Utah e Dallas um pouquinho mais imprevisível, mas eu concordo com Alana, essa série aqui tá pegando fogo, eu gostaria de ver o John Morant jogando um pouquinho melhor ofensivamente, tá, ele tá errando muitas bolas, e como a Alana disse, o Carl Anthony Towns realmente foi um espetáculo no último jogo. Paulo, o Jimmy Butler tá pronto pra ser campeão? Tá, ele é um playoff performance, é uma estrela na liga, o Jimmy Butler é um cara de playoff, ele é um cara que ele cresce nos momentos mais críticos, sempre foi assim com esse jovem, então se depender dele, o Miami Heat vai vencer o título da NBA, se depender dele. Alana, 23 segundos. Mais do que pronto, ele chegou nessa liga pra isso, eu lembro direitinho dele sendo draftado em 2011, falando que essa era a meta, depois de uma trajetória tão difícil, e ele já mostrou quem ele é na bolha lá em 2020. Ano passado foi ruim, mas olha, Jimmy Butler tá merecendo demais, já que Chicago não vai alugar nenhum, torcendo pro ele. Pois. Maravilha, nosso 5 em 5, vamos pro intervalo, voltamos já. Maravilha. 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 Obrigado.